Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu trabalhava como ajudante de eletricista. Eu trabalhava numa cidade bem distante assim da minha. Dava duas horas, eu tinha que pegar, não lembro se era dois ou três ônibus, mas era bem distante. Sei que eu tinha que pegar serviço sete horas da manhã e pra dar tempo, o primeiro ônibus que eu pegava era quinze pra cinco da manhã. E eu poderia acordar ali quatro e quinze, o ponto de ônibus era bem próximo de onde eu morava, então tinha ali 30 minutos pra acordar, tomar um café ali e trabalhar. Só que, em vez de acordar quatro e quinze, eu acordava às quatro horas da manhã. E por que eu acordava às quatro horas da manhã? Pasmem, pra assistir o Jornal do SBT. Exatamente isso, assistir o Jornal do SBT. Olha que idiotice. Cara, nessa época, muitas vezes, eu dormia conversando no telefone com as pessoas. Eu chegava em casa oito horas da noite, Nossa, o final de semana eu ficava todo quebrado e tal. E, olha só, eu acordava mais cedo que eu deveria pra assistir o Jornal. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. E eu quero que você pegue aí o Jornal como princípio pra isso que eu tô falando aqui com você nesse vídeo, né? Sobre o que você nunca deve fazer ao acordar. É claro, né? Você não... Assim, o meu conselho é que você seja o mais distante do noticiário possível. Eu sei que, dependendo do que você faz, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que trabalham com operações no mercado financeiro, tem que ficar ali por dentro. Mas, não é o caso da maioria, tá? A maioria de nós assiste noticiário apenas porque isso é um gatilho mental. Novidade, especialmente quando é novidade atrelada à desgraça, é uma coisa que chama a atenção. Muito mais do que coisas boas, né? Chamam a atenção. Então, se você não tomar uma decisão de não fazer isso, naturalmente você vai tender a fazer. Não veja, tenha contato com absolutamente nada que seja negativo, especialmente antes de dormir e logo depois de acordar. Antes de dormir, porque é o horário principal ali, quando a sua mente está aberta, né? Tudo aquilo que você coloca ali como último pensamento antes de dormir, sua mente subconsciente, que não dorme, fica trabalhando ali durante a noite, remoendo aquilo, né? E logo de manhã é porque o seu dia começa péssimo, né? Já começa o dia péssimo. Então, quando você já começa vendo jornal, que obviamente só tem notícias ruins, ou qualquer outra coisa, né? Que tenha essa característica, é natural que o seu dia vai ser ruim, é natural que possivelmente você vai ficar mais cansado, você vai estar com energia ruim e várias outras coisas, né? Tem até um livro, até trouxe ele aqui, chama... Ó, tá um pouco... Tá dando um clarão aqui, mas deixa eu ver se vai dar pra você ver. O Milagre da Manhã, tá vendo? Então, esse livro ele fala, o subtítulo é o segredo pra transformar sua vida antes das oito horas, né? E o que ele passa aqui é exatamente o oposto disso, né? O oposto de você realmente ter o máximo de contato com coisas boas, aqui a sugestão é você acordar cedo e ter um ritual matinal ali pra fazer exatamente o oposto disso aqui que eu tô te falando. Então, recomendo fortemente que você faça isso, sabe? Hoje, na maioria dos dias, né? Eu acordo e já ouço ali a minha reprogramação, que é uma coisa que eu já faço isso há vários anos, né? E também, em alguns dias, quando eu não acordo tão cedo, mas eu acordo, sei lá, seis e pouco da manhã pra treinar, né? Eu treino três horas na semana, sete horas, aí já acordo, já vou direto pro treino, que já é uma coisa boa também, já fazer atividade física. Então, enfim... Se você já começar o seu dia ruim, com certeza o restante do dia vai ser ruim, e o efeito é muito maior do que um dia apenas, né? Você, a sua mente, é programada através da repetição. Então, quando você tem um hábito de ver uma coisa como um jornal, por exemplo, aquilo fatalmente vai entrar na sua mente, vai criar uma crença, e essa crença vai criar a sua realidade. Então, evite isso ao máximo, tá certo? E falando sobre a questão de reprogramação subliminar, seguinte, nessa próxima semana agora, a gente vai fazer uma Black Friday, né? A partir de quarta-feira, a partir de quinta-feira, na verdade. Mas na quarta-feira, a gente vai fazer um Esquenta Black Friday, que é de um produto específico, né? Que é o Combo das Reprogramações Subliminares. É o produto que eu mais recomendo você aqui, né? Que a gente consegue trabalhar nele, né? No Combo tem três áudios, né? Com relação a finanças, com relação a procrastinação, com relação a autoconfiança, e a gente vai fazer uma condição bem diferenciada no Black Friday, e super, mega, especial nesse Esquenta Black Friday, que vai acontecer somente na quarta-feira. Isso tudo vai acontecer em um grupo de WhatsApp, tá certo? Aqui, abaixo, tem o link para você fazer parte desse grupo. Não é um grupo de conteúdo, eu te chamo, né? É possível que você faça parte, né? Se você não faz ainda, em alguns vídeos, eu faço uma chamada para um grupo de conteúdo de WhatsApp. É outra coisa. Esse grupo é simplesmente para você que tem interesse em reprogramar sua mente de forma mais simples, rápida e praticamente automática, sabe que a forma subliminar é a mais fácil para isso, e quer adquirir, por uma condição especial, o Combo das Reprogramações, na próxima semana. Aí tem um link do grupo aqui, beleza? Mas independente disso ou não, pega esse conselho aqui, evite, de qualquer forma, ter contato com qualquer coisa negativa, especialmente antes de dormir, especialmente depois de acordar, você vai ver como tudo vai ser diferente, e mais do que isso, né? Se você puder não só ter contato com coisa ruim, mas sim ter contato com coisas boas, fazer reprogramações, tudo, você vai perceber uma mudança gigantesca em pouco tempo. Beleza? É isso. Fez sentido essa conversa? Deixa aqui um comentário, dá um like aqui também no vídeo se fez sentido. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.